Gente, o PT tá preparando pra lançar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de março, mais tardar, início de abril. Tá tudo certo, então, que Alckmin vai se filiar mesmo ao PSB pra ser o vice de Lula, tu... Ok, ok, houve um equívoco. Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Por quê? Não acredito. Olha, quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que tá circulando aí. Dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu, poderia no segundo turno apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro, achamos... Por quê? Não acredito. ...os que o Brasil só perde com esses radicalismos. Então, peço a vocês que divulguem bastante pra desmentir esta fake news que tá circulando. Vem o irmão, isso existe, não. Dizendo que a gente não pula... Tchau, tchau.